Toda vez que eu passar por essa estrada Terra, minha amada, vou me lembrar de você Vou me lembrar da casa grande da palmeira De folhas verdes embalando a esperança Vou me lembrar de pés descalços e longas tranças Um vizinho ingênuo de rosinha e da criança Toda vez que a lua se vestir de prata Em serenata vou me lembrar de você Das noites quentes a voz ardente apaixonada E um trovador cantando amor na madrugada Não há, oh gente, oh não, voar como esse do sertão Toda vez que a lua se vestir de prata Em serenata vou me lembrar de você Das noites quentes a voz ardente apaixonada E um trovador cantando amor na madrugada Não há, oh gente, oh não, voar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como esse do sertão